Olá, o livro que eu vos vou apresentar hoje chama-se A Bessura da Chuva. Tem 478 páginas e a sua autora é Deborah Smith. Este livro fala de uma jovem que tem uma vida privilegiada. Filha de dois aventalistas famosos que cresceu sempre entre a selva amazónica e os melhores colégios da elite americana. Após a morte dos seus pais num acidente de aviação, ela ficou herdeira não só de uma grande fortuna, mas também de um grande segredo que vai afetar o mundo por completo. Agora vou ler o chefe da página 234. Quando a música soou no meu alescutador, as luzes teatrais subapáticas me atingiram pela primeira vez. Fiquei com bela galinha nos braços e chorei enquanto sorria. Aqui está uma regulação. Debaixo de água ninguém consegue ver as nossas lágrimas. Eu escolhi este ser-te porque gostei especialmente da frase Debaixo de água ninguém consegue ver as nossas lágrimas. Todas as pessoas são diferentes e todos nós temos uma maneira diferente de reagir perante as situações. Há pessoas que choram frequentemente. Até já ouvi dizer que de tanto chorarem não têm mais lágrimas. Outras pessoas têm dificuldade em libertarem a sua tristeza. Talvez por não sentirem livres de exprimirem os seus sentimentos à frente dos outros. A ideia que este ser está é que nós possamos descobrir o melhor lugar para o fazer.